E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa, oxi, gts2 é, oxi, vou chorar, vai chover hoje, mentira, galera, resolvi trazer um vídeo aqui, se os caras gostaram, raiz versus modinha aqui, isso aqui no gts2, insanamento aqui, tamo aqui com o meu C3 que eu fiz, mas não vai ser na carreta, vai ser o truqueiro hoje, tá ligado, no caminhão, vamos botar caminhão aí no título, e eu vou esclarecer algumas paradas que a galera pergunta aí, a galera pergunta assim, eu vei, cadê o gts2, galera, um jogo, quando ele não atualiza muito, ele fica limitado, tipo, assim que ele atualiza, tem vários conteúdos massa, pra nós trazer massa, só que ele passa oito meses sem atualizar e nós não traz nada, aí o trd atualizou esses dias com várias novidades massa, aí eu trouxe vários vídeos massa, tá ligado, então, daqui uns de enjoa aí, o trd, as coisas, que eu acho meio difícil, tem tanta coisa lá, quando nós gravar outro jogo, porque o gts2 também atualizou quando? 2011, é, mas é isso aí, velho, 103 aqui eu esqueci de botar o interior vídeo pra nós gravar massa, tá ligado, olha lá aqui ó, uma, duas, meia aí, e tchaca, isso é insano, mas vamos parar de enrolar aqui, vamos ao que interessa, aqui é os 1620, o raiz, olha, pega o caminhãozão aqui da firma, sai o motorista, ele acabou de entrar, é um dessezinho dessa cor aqui, mais ou menos, não gosta muito de agonia não, os caras, os raizão, raiz usa com uma roda preta atrás, qualquer um aí ó, essa aqui ó, BBC, pronto, bota outra do outro lado, na dianteira, aquelas, porque o furinho pequeno tá ligado, ó, isso aqui ó, os dois lados, mansa, poxa aí, já tá a cara do meu avô já, molejo, frente tem que ser alta, conforto pô, é, conforto, a direção não fica desalinhada, tá ligado não, e fica massa pô, aí, botar um skin no baú aqui, mas não tá dando, porque bugou aqui, os jogos sempre teve esse bug, vamos entrar, olha, olha o interior do raiz, olha, ó, padrãozeira, mansa, ó, a altura do banco, tu é doido, vê tudo no painel ali ó, não erra nada ali ó, de boa, vê o bicão ali do caminhão e tal, se tiver uma velha na frente, uma moto, um sinal, tá ligado, top zerra da baladeira, ó, a skin aqui corre do baú ó, pronto, puxa, ficou top, o farolzão é amarelo, tá ligado, esse diretão aí é do antigo dono aí, o antigo motorista, caixa de marcha, 5 marcha, é o 1620 de 5 marcha que eles ficam, não tem pente na turbina, tu é doido, é preciso não, é, diferencialzinho curto, só dá 70, 80, e tá de boa, esse fundo aí no baú é porque o outro motorista botou, mas se fosse ele não botava não, e também ele não paga para tirar, que ele não importa se tem coisa ou não lá atrás, lanternazinha da normalzinha, e ele anda assim ó, nem usar redução ó, ele passa marcha direto, 1º 2º 3º 4º, uso uma agora só para, porque não tem a sexta, tá ligado, ó e, farolzinha amarelo mansa, que boa poia, ó, E se ele reduzir é só até a terceira, os raios mesmo dizem que não pode reduzir da terceira pra frente não, que não tem necessidade não, o carro já tá ligeiro demais já. Olha lá, não tem outra marcha mais não, é só isso mesmo. Pra que essa carreira toda? Perdi logo, se eu quiser esse carro pra correr, eu tava jogando Fórmula 1. E agora é o modinha véio, o que é que ele faz aqui no carro? A primeira cor quando ele pega, tira essa calota meu filho, calota feia né. Já bota logo aqui ó, um alumínio mansa dos dois lados, atrás tem que ser branca também lá ó, cinza né. Molejo, tu é doido é, e é um trator é, baixa isso aí meu filho, levanta esse fundo. Pra dar trabalho os caba, não sei a asa, na hora de descarrar. É, já tá pirretagem massa né. E a skin véio ó, seria essa aqui, mas não tá dando pra botar tá ligado. Então vamos dar um grauzinho aqui nas outras coisas. As luz, farol é tudo ledzinho, pô, farolzinho de milho ó, branco. Que amarelo, não existe lâmpada mais não, pô, pra esses caras. A luz de dentro é meio roxa. Pra tirar umas fotos massa, fazer uns vídeos de noite aí, ouvindo uns DJ Wagner tá ligado. É, é, é. Diretão permanece aí, pente na turbina, com certeza. Pra perturbar os caras ó, pega logo os 1620 de 6 marchas. Que é reduzir 12. Redução pra baixo, o raiz pega a redução pra cima assim com marchas, tu é doido é. Ó a skin aí ó. Os caras botam logo uns adesivos na porta ou interiorzão do modinha, tu é doido. O baú não é mais baú, meu filho. Agora o cara é verdureiro, velho. Ele gosta de andar a 120 nas reta e 200 nas cruvas. Cê tá doido, ó. Ó os pedal. Oxi, é need for speed, é. Todo forradinho, mas se você entrar de tênis aqui, meu filho. Você leva uma mãozada que você cai de cima, vai por ela lá embaixo. Painelzinho do novo, ó. Reduçãozinho ligada. Freio motor. Oxi. Quem tem som é ele. Olha, aqui atrás. Quero ver o chofer dormir, tu é doido é. Mas vou mostrar o banco ainda. Eu tava mostrando por dentro nesse banco aqui ó. Bota um fumê também. Tá esquecido é, do fumê. Ih, meu filho. O caminhão é esse, olha. No limite do GTS 2 seria isso. Paralamazinho vermelho ali dentro, ó. Farolzinho polido, bem branquinho. Lanterninha trocada. É. Ó o estilo das cordas. Só duas horas de relógio ele perdeu amarrando isso aí. O balão é uma latinha de Red Bull que ele mandou plotar, que ele é bestia mesmo. Para-choquezinho do branco. Ó. Pintado. Lanterna. Olha a lanterna do 1620. Tu é doido é. Bandeira ali ó. Eita. Olha os parafusos do chassi, tudo cromado. Você entra dentro no banco do carro. Ufa. Não vê nada não. E como é que nós sai aqui? O povo tudo filmando, redução ligada. E aí? Toda hora tem que usar redução, meu filho. Não tem isso não. Olha como é que ele reduz, ó. Voltando. É frio, motor e a fera toda. E saindo, como é que a câmera de fora? Ó. Pensei. Aqui, opa. A quinta foi com freio motor, velho. Os caras é assim. É usando marcha, freio motor, redução. Tudo que pode. Olha aí. O farolzinho branco, massa. E aí galera? É assim mesmo. Olha. Então é isso. Se você gostou. Manda para aquele seu amigo que se identifica. Tamo junto e é nóis. Valeu. Um beijo e um beijo. Um beijo e um queijo. Uma voltada de mágica. Do modinho. Fui! Música